aí galeria bom dia hoje é quinta-feira dia 6 de maio de 2021 mostrando aqui um pouco do trabalho hoje tem uma carreta ali da tornado a pote aqui para fazer descarga não é que eu vou mostrar a você hoje um pouco da nossa rotina aqui temos uma carreta aqui da vovo 440 shift a fh que já tá ali um ponto de descarga já né daí tá aí quase finalizando nós temos aqui nosso colaborador aqui né descarregando essa bitrem aqui da predileta predileta todo mundo trabalhando aqui ó viu a nossa rotina aqui é essa aqui né de segunda a sexta-feira e aos sábados quando a empresa precisa a gente tá aqui também do ano crianças tem uma carreta aqui do ano criança galera tem o que danilo do ano criança do ano não paga nada chegou pegou e léo tem alguma coisa a declarar léo e léo tem alguma coisa a aeita robinson robinson cara feia aí ó robinson vai então aí ó e aí o elton e aí negão que essa nossa rotina aqui aqui é o novo integrante aí da turma aí ó dá um alô aí dá um alô aí dá um beleza beleza por aí é o novo empilhador aqui da empresa e aí galera então essa é um pouco da nossa rotina aqui né assistir esse vídeo aí deixe seu like ative o sininho e faça um comentário aí bom obrigado aí bom dia para todos